Olá, olá! Eu já cheguei e mando agora um beijinho pra você. Manda um beijinho bem gostosinho. Para você, para você, meu amiguinho! Sejam bem-vindas, crianças, a mais um dia de aula. Estamos iniciando mais uma semana de aprendizagem. Espero que você tenha descansado, aproveitado o final de semana para descansar, porque agora a gente vai retomar o nosso percurso pedagógico com as aprendizagens. E hoje nós teremos aula de linguagem. Nossa aula de linguagem, onde a gente vai abordar um assunto, um tema, que você já deve ter ouvido falar. A gente vai falar hoje sobre os rótulos. fotos que estão presentes nas embalagens de diversos alimentos que você tem aí em casa, que é de fácil acesso. Tá bom? Vou apresentar agora o slide da nossa aula, para a gente começar a falar sobre esse assunto. Então, hoje, na aula de linguagem, o tema da nossa aula será lendo em casa. Com essa aula, crianças, vocês vão aprender, vocês vão aprender a reconhecer algumas letras presentes nos rótulos, vai aprender a ler algumas palavras, a identificar informações presentes nos rótulos, nas embalagens de produtos que vocês têm em casa, e também vão conhecer a função social desse tipo de comunicação. Conta para mim, você sabe o que é que são rótulos? Já ouviu essa expressão, no outro lugar? Os rótulos, como eu disse lá no início, eles estão presentes no nosso dia a dia. Você consegue observar ele em diversos produtos que você usa aí na sua casa. Vou mostrar alguns rótulos que eu tenho aqui, por exemplo. Olha, eu estou aqui com uma embalagem, um produto. Esse produto se chama chá, saquinho de chá. E aí, olha a embalagem, olha o rótulo desse produto. Olha quantas informações tem nesse produto. A gente vai explorar isso logo mais, no decorrer da aula. Vou mostrar outro produto aqui, para você ver o rótulo. Olha, amido de milho. Tá vendo? Tem uma receita aqui. Tem várias informações. Já vou pedir, para você pedir aí ao seu responsável, para te dar alguns rótulos, alguns produtos, para você deixar aí do seu lado e acompanhar a aula junto com esses rótulos do seu lado. Porque, em um momento da aula, a gente vai precisar utilizar. Tá bom? Então, corre lá no armário. Pega alguns produtos, para a gente analisar esses rótulos juntos. Então, qual é a função social, né? A função dos rótulos na comunicação. O rótulo, crianças, é um tipo de comunicação visual, né? Da mesma forma que a gente se comunica de maneira escrita, de maneira falada, a gente também se comunica visualmente. E o rótulo é uma dessas formas de comunicação visual. Ele contém informações sobre o produto. Tá? Nesses produtos que eu mostrei aqui para vocês, né? Com uma lida de milho, chá. Você vê que o rótulo tem várias informações. Olha esse outro produto. Ó. Milho de pipoca. Tá vendo? É um rótulo, é amarelo. E tem várias informações. Tem muito texto aqui nesse rótulo. Tá? Porque traz informações sobre aquele produto. E ele também serve para chamar a atenção dos clientes. Por exemplo, quando eu vou ao supermercado, vou fazer compras, né? Eu vou procurar aquele produto. Eu quero procurar o milho de pipoca. Eu vou procurar pelo rótulo, pelas informações do rótulo, onde está me dizendo onde é que está o milho de pipoca. Você, por exemplo, pode não saber ler. Mas, tenho certeza que você conhece alguns produtos por identificar a embalagem dele, o rótulo dele. Você já sabe que está comunicando que produto é aquele. Embora você ainda não saiba ler, não saiba ler todas as informações que tem ali no rótulo. Mas, você vê a embalagem, você já sabe que produto é aquele. Vou mostrar agora alguns exemplos de rótulos que a gente encontra em casa. Esse aqui é um exemplo de um rótulo de margarina, que é comum a gente ver no supermercado, em casa também. Ó, óleo. Eu observo, crianças, que nos produtos vem a marca, tá? E vem o nome do produto. Tem muitas pessoas que trocam, inclusive, o nome do produto pelo nome da marca. Tá? Mas, lembre-se que você vai procurar no produto, no rótulo, é o nome do produto. O produto que você está procurando. E não necessariamente a marca. Então, a gente tem aqui sabonete, ó, creme dental, café. Mas, veja que o que vem destacado, principalmente nesse rótulo, é a marca daquele produto. Agora, vamos ver algumas informações que a gente encontra no rótulo. Já está com as embalagens aí, pertinho de você? Já conseguiu separar alguns produtos para a gente fazer análise deles aqui? Não? Corre lá, vai pegar, porque a gente vai precisar. Eu te espero. Pronto. Se você não tiver nenhum produto aí na sua casa, não se preocupe. Você pode assistir essa aula novamente, voltar para esse momento da aula e ir fazendo análise do produto, vendo as informações que você consegue encontrar nos rótulos depois, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Uma informação muito importante que a gente encontra nos rótulos, crianças, são as informações nutricionais, né? Informação nutricional. Que é essa tabela aí, ó, que a gente vai encontrar em todos os alimentos. Olha... Olha esse produto que eu tenho aqui na mão, né? O amido de milho. Também tem essa tabela. Ó, vocês conseguem ver? E aí, na apresentação também, estou mostrando para vocês. Essas informações nutricionais dizem para a gente quantas calorias tem aquele alimento, quanto os carboidratos, quanto de proteína, de gorduras, todos o quantitativo nutricional que tem naquele alimento, a gente vai encontrar nessa tabela. Pegue aí esse produto que você tem na mão, vá observando, procure onde é que está essa tabela com as informações nutricionais. Conseguiu localizar? Muito bem. Outra coisa que a gente consegue ver nos rótulos é a data de validade do produto. Que é muito importante, né? Inclusive para a nossa saúde, para a gente não consumir produtos que já estão vencidos, né? Procure aí na sua embalagem, no produto que você tem na mão, a data de validade. Vou procurar aqui no meu também, para mostrar para vocês. Ó, já achei aqui na minha caixa, né? De 1 milho de milho, eu já encontrei aqui, nessa parte de baixo, a data de validade. Tá vendo? Aqui a gente consegue ler, ó, válido até, e aqui tem a data, ó, 26 de 1 de 2023. Já conseguiu localizar aí a data de validade do produto que você tem? Ótimo, vamos seguir. Outra coisa que a gente encontra nos rótulos são a composição, né? A composição daquele alimento. Os ingredientes que foram utilizados para produzir aquele alimento, aquele produto, né? Que ingredientes foram esses, você encontra num textozinho. Geralmente as letras são bem pequenininhas, tem algumas palavras que são em inglês, mas você consegue localizar nas embalagens, nos rótulos, essa composição. Todos os produtos têm. Procure aí no seu produto, que eu vou procurar aqui no meu também, para te mostrar onde é que está a composição. Ingredientes, ó. O meu está bem pequenininho, a letrinha. Já achei aqui, ó. Como é amido de milho, né? O produto que eu tenho aqui é amido de milho. O único ingrediente desse meu produto é amido de milho. E aí, o produto que você tem na mão, tem quantos ingredientes? Você conseguiu fazer a leitura de algum ingrediente? É muito importante observar, crianças, essa composição. Até também para identificar se tem algum produto que pode te causar alergia. A gente também consegue encontrar em rótulos as informações de uso desse produto, né? O modo de usar. Geralmente a gente encontra isso em produtos de higiene pessoal, como shampoo, né? Creme de pentear. Aqui nesse produto que eu tenho, ela também vai me dar o modo de usar. E vai dizer, ó. Trazer até uma receita aqui atrás da minha caixinha. Dessa embalagem. Tem também uma receita de um bolo que eu posso fazer utilizando esse produto. A gente também consegue observar o peso do produto na embalagem, no rótulo. Sempre vem destacado. Olha. Procure aí o peso desse produto. Olha, o produto que eu tenho aqui na mão tem 200 gramas, ó. Tá destacado aqui na frente. E você conseguiu localizar o peso do produto que você tem na mão? Além disso, a gente também identifica o nome do produto. Aqui no slide eu tenho um biscoito, ó. Destacado. Biscoito. Agora, aqui nesse produto que eu tenho na mão, eu tenho, ó. Olha o nome do produto. Aqui embaixo, ó. A marca vem em cima. E é muito comum, crianças, as pessoas confundirem. Mas não confunda. Marca é uma coisa, né? Vem geralmente destacada. E o nome do produto é outra coisa, tá? O nome desse produto que eu tenho na mão, tá aqui, ó. Amido de milho. Mas o nome da marca é maizena, ó. Então, quando você for no supermercado, você vai procurar, não é maizena, não é marca, é o produto. É o amido de milho. Aqui no slide eu tenho aqui, ó, o exemplo do biscoito. Tem a marca Nazinho. Ó aqui em cima, Nazinho. Mas o nome do produto é biscoito. Biscoito. Algumas embalagens também trazem mensagens. Mensagens, alguma... Alguma mensagem especial, por exemplo, relacionada a uma data comemorativa, como o Feliz Dia das Mães, né? Nessa imagem que eu trouxe aqui pra vocês, tá dizendo assim... Tá dizendo uma mensagem relacionada ao perfume, né? Que o nome do perfume aqui tá... Humor, né? O nome desse perfume chama humor. E aí traz o texto, uma mensagem na caixa do perfume, né? Que é um biscoito integral. Então, eu já vejo aqui, ó... Que tipo de biscoito é esse? É um biscoito integral. Você consegue ver isso também em arroz, macarrão. Ver se é um arroz branco, se é um arroz integral, se é um arroz parbolizado. E aí você vai localizar no rótulo o tipo de produto. Agora, crianças, chegou o momento muito importante da nossa aula. Chegou a hora do desafio. E o nosso desafio de hoje vai ser o bingo dos rótulos. Se prepare, deixe aí os rótulos que você estava utilizando pra fazer a análise junto comigo. Agora a gente vai fazer um bingo com eles. Vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou falar algumas letras, tá? E você vai localizar essas letras na embalagem que você tem na mão. No rótulo, tá? Inclusive, se você tiver alguma canetinha que você possa marcar essa letra aí na embalagem. Vai ser ótimo. Eu vou falar a letra. Vou mostrar aqui. E você vai procurar, vai marcar ela aí na embalagem. Vamos lá? Vou falar a primeira letra. Estão preparados? Letra A. Procura aí na sua embalagem essa letra aí, ó. Letra A. Olha. A letra A. Se você tiver uma caneta, circula, marca um X aí na embalagem. Ó, aqui na minha embalagem, eu já achei. Ó, achei uma letra A aqui. Achei outra. Marca todas as letras A que você encontrar aí na sua embalagem, tá bom? Então, se tiver mais de uma, marque as que você localizar. Vou falar a próxima. Agora, a letra B. B. Se não tiver a letra, não marca. Se tiver a letra, marca. Letra B. Vou falar a próxima. Letra C. Letra C. Vai marcando aí todas as letras C que você tiver localizado aí na sua embalagem, no rótulo do produto que você tem na mão. Agora, a letra D. Letra D. Ó. Já achei aqui, ó, a letra D na minha embalagem. Na embalagem que eu tenho aqui nesse produto. E você, conseguiu localizar? Mais uma chance. Letra E. Agora, a letra D. E agora, a letra D. Agora, a letra D. E agora, a letra D. Tá quase acabando o bingo. Quantos pontos você já marcou? Quantas letras você já conseguiu localizar? Vou falar a outra. Letra H. Vá procurando aí. Observe naquelas informações que a gente foi mostrando. Onde é que você consegue localizar essas letras? Tem alguma dessas letras aí na embalagem que você tem na mão? Letra I. Acabou o nosso bingo. Você pode continuar, Criu? Fazendo aí essa dinâmica, essa brincadeira do bingo. Com seus colegas, com seus familiares. Tenho certeza que você vai se divertir bastante aprendendo. Agora, eu tenho uma proposta. Vamos fazer uma lista de alguns produtos que a gente tem em casa. Tá? Nesse momento, a gente vai classificar também esses produtos. Tá? Tenho certeza que no seu armário deve ter produtos diferentes. Alimentos, produtos de limpeza, produtos de higiene. A gente vai separar aqui. Fazer uma lista desses produtos. Com o nome desses produtos. Colocando primeiro os alimentos. Depois os produtos de limpeza. E depois os produtos de higiene. Tá bom? Você pode pegar o seu caderno aí. O lápis. E ir escrevendo o nome desses produtos aí no seu caderno. Pra treinar a habilidade da escrita. Tá bom? Me acompanha. Então, primeiro a gente vai fazer uma lista com o nome de alimentos. Então, ó. Pode escrever aí no seu caderno essa palavra aqui, ó. Alimentos. Lembra como é que a gente faz uma lista? Primeiro, coloca o nome, né? O título dessa lista. O que é que a gente vai enumerar. E depois a gente vai colocando, escrevendo ali a palavra, a frase. Uma embaixo da outra. Então, açúcar. Ó. Qual é o primeiro som que você escuta quando eu falo açúcar? É o som da letra A, não é isso? Tem outra letra que você também escuta o som? A-ÇU-C-A. Você também ouve o U, não é isso? Ouve o som de outro A. Esses são os fonemas presentes nessa palavra. Agora, vamos ver. Quantas vezes a gente abre a boca pra falar essa palavra? Açúcar. Vamos fazer junto. A-ÇU-C-A. Ó. Três vezes. Outro produto. Biscoito. Ó. BIS-CO-I-T-O. BIS-CO-I-T-O. Qual é a primeira letra dessa palavra? BIS-CO-I-T-O. É a letra B, não é isso? E qual é a última letra? Qual é o último som que você ouve? A letra O, né? BIS-CO-I-T-O. O nome de outro alimento. Feijão. Ó, feijão. Qual é o som inicial que você ouve quando eu falo feijão? O som do E, né? O Fê, feijão. Olha o E, do E, né? E você também ouve aí no final da palavra o som do ã, né? Letra A e o O. ã. Agora vamos escrever nomes de produtos de limpeza. Que produtos de limpeza tem aí na sua casa? A gente vai escrever alguns desses nomes. Então, olha o nome aqui. Limpeza. Pule uma linha. Depois que você escrever o nome dos alimento. Pule uma linha e escreva esse outro nome. Limpeza. Ó. Vamos lá. Sabão e pó. Ó. Sabão e pó. É o nome de um produto, mas esse nome tem três palavras. Tá vendo? Sabão e pó. Três palavras. Olha o nome do outro produto. Água sanitária. É o nome de um outro produto que tem duas palavras no nome. Tá vendo? Agora, detergente. Vamos ver quantas sílabas tem essa palavra? Detergente. Detergente. Então, tem quatro. Quatro sílabas. Você abriu a boca quatro vezes para falar essa palavra. É isso? Agora, vamos escrever aqui o nome de produto de higiene pessoal. Vou pedir para você também, colar uma linha e escrever aqui, ó. Esse nome. Higiene pessoal. Então, a gente vai ter papel higiênico. Ó. Mais uma vez, é o nome de um produto. Só que nesse nome tem duas palavras. Separadas por um espaço. Vou ter também sabonete. Ó. Sabonete. Sabonete. Qual é o som inicial que você ouve quando eu falo essa palavra? É o sabonete, né? Isso você escuta o som forte do ar. Observe que nessa palavra, quando você fala sabonete, sabonete, você escuta o som das vogais, né? É a vogal A, O e E. Outro produto de higiene. Creme dental. Um produto, um com nome, que tem duas palavras. Creme dental. Agora, crianças. Eu vou pedir para você continuar fazendo essa lista aí na sua casa. Completando essa lista com o nome dos alimentos que tem na sua casa. Com o nome dos produtos de limpeza. E com o nome dos produtos de higiene pessoal. Eu disse aqui alguns nomes de produtos. Eu quero que agora você escreva aí a sua lista com o nome dos produtos que tem na sua casa. Tá bom? Classificando em alimentos, limpeza e higiene pessoal. Do jeitinho que a gente fez aqui. Você só vai completar. Se não souber escrever sozinho ainda, não tem problema. Peça ajuda a algum responsável, algum familiar. Para te ajudar na hora da escrita. Tá bom? Se ficou dúvida em relação a esse assunto, você pode assistir o vídeo novamente. Ele fica gravado aqui no canal. Disponível para você assistir quantas vezes você quiser. Até que tenha aprendido realmente. Agora, eu vou retirar aqui essa apresentação. E a gente vai relembrar tudo o que a gente viu nessa aula de hoje. Então, criança, na aula de hoje, a gente falou sobre os rótulos. Como você consegue fazer a leitura desses rótulos, desses embalagens em casa. Percebemos que são, que é um tipo de comunicação visual que está presente no nosso dia a dia. E os produtos que a gente tem no armário, por exemplo. Como sabonete, feijão, açúcar. A gente viu que os rótulos trazem informações importantes sobre o produto. E que ele tem a função de comunicar visualmente, né? Comunicar visualmente que produto é aquele. Então, muitas pessoas que, embora não saibam a ler, conseguem identificar que produto é aquele, porque já reconhecem a embalagem, já reconhecem o rótulo. A gente viu também que, nos rótulos, a gente consegue ver a data de validade, a tabela de informação profissional, o peso, o nome do produto, o tipo de produto, a marca, né? Vimos uma série de informações que a gente consegue ler, localizar num rótulo. Inclusive, escrevemos uma lista de produtos que encontramos em casa, separando em alimentos, produtos de limpeza e produtos de higiene. E o desafio dessa aula é você continuar a fazer essa lista em casa com os produtos que você tem aí. Espero que você tenha gostado da nossa aula, tenha aprendido bastante. Curta o vídeo, escreva um comentário, contando pra gente o que foi que você mais gostou de aprender, tá bom? Vou deixar você agora descansar um pouco. Vai tomar uma água, tomar um café, que daqui a pouco a gente volta com outra aula, tá bom? Beijo, até daqui a pouquinho. Tchau! Tchau!